Não existe vida sem água, não existe atividade econômica sem água, não existe agricultura sem água. Nós podemos correr o risco de ter guerra por água. A mesma água é disputada pela agricultura, pela indústria, pelo comércio e disputada pelo abastecimento humano. Nós precisamos de mais ou menos 1,5 planetas para o nosso padrão de vida. A nossa vida urbana é muito frágil. Se você ficar sem energia e sem água, você pode produzir um caos em poucos dias. As pessoas brigando para ter água é uma coisa que eu prefiro nem imaginar. A gente chegou muito perto disso em 2015, de deixar 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo sem água. O Brasil é um dos países mais atrasados no mundo em coleta e tratamento de esgoto. Hoje, no Brasil, são despejados 5 mil piscinas olímpicas por dia de esgoto nos corpos hídricos. Então, mares, rios recebem essa carga. A gente entrou no cheque especial ambiental. Nós somos uma sociedade que recicla muitos outros materiais. E um dos maiores bens para a humanidade, que é a água, a gente não recicla quase nada. E nem mesmo reutiliza, é muito mais reciclar. Então, a sociedade tem que acordar para que tenha que defender as causas verdadeiras. E saneamento é saúde. Quando a gente faz hospital, eu estou cuidando da doença. Se você quer cuidar da saúde, você faça saneamento básico. Todo mundo quer abrir a torneira e ter água limpa. Por que não reaproveitar? Por que não promover a economia circular no bem mais precioso para a humanidade, que é a água? O que é 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 o que